E pra você que tá pensando em transportar o seu sonho pra realidade, numa oficina de costura, pra expandir os negócios, a oportunidade está aqui na Paulista Máquinas de Costura, com todas as máquinas nacionais importadas, as melhores do mercado, tecnologia avançada, quanto tempo de garantia na loja? Três vezes na nota. E preço muito bom em duas vezes sem juros, tá? A gente vai mostrar ali pra você ter uma ideia, aquela máquina qual é, Patrícia? Aquela é uma semi-industrial, tá? A sequinha, tá? Pra R$ 170, duas de R$ 85, tá? É uma overlock, dois pagamentos de R$ 85, é a promoção aqui na Paulista Máquinas de Costura. Motor grande, é o detalhe. E agora a gente passa pra uma overlock semi-industrial, lubrificada, completa, com pé, mesa e também motor grande. Essa tá saindo por quanto? R$ 230, duas de R$ 115 ou no cartão. Dois pagamentos de R$ 115 ou então no seu cartão de crédito. Vamos mostrar outra então, já passando por uma máquina reta, essa industrial, completa, tá? Com pé, estante e o motor. Essa saindo por quanto? R$ 390, dois pagamentos de R$ 195, é o preço campeão da Paulista Máquinas de Costura. E mais uma industrial, aquela é a reta, da Brother, motor importado. Dois pagamentos de quanto? R$ 370, ou no seu cartão de crédito. É a oportunidade mesmo, não falei? A chance de ganhar seu dinheirinho rápido com a sua oficina, comprando aqui na Paulista Máquinas de Costura. E em qualquer compra de máquina aqui, você ganha um convite pra feira que vocês estão participando também. Novas empresas e bons negócios. Venha rápido, a promoção vai até sexta, de segunda a sexta, horário das 8 até as 18 horas, sábado das 8h e meio-dia e domingo não abre. Endereço daqui, Patrícia? Rua São Caetano, 612. Na luz, o telefone é o 230-7688 e tem estacionamento pros clientes. Então venha, é a sua oportunidade. Chegando, hein? Paulista Máquinas de Costura. Paulista Máquinas de Costura.